Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Lembrando, o Jornal do Bóris é uma homenagem à memória do jornalista e radialista Vicente Leporazzi. Primeira notícia de impacto, Folha de São Paulo. Primeira página, Nunes tem 55 e Boulos 33 na largada do segundo turno em São Paulo, diz Data Folha. E aí, além dessa diferença enorme, são 20 pontos percentuais de diferença para o segundo turno. Tem gente que acha que ela é insuperável, tem gente que acha que ela pode ser superada porque tudo pode ser modificado. O fato é o seguinte, neste momento, o atual prefeito, Ricardo Nunes, venceria a eleição por cerca de 20 pontos percentuais de diferença. É uma diferença muito grande. E aqui estão algumas respostas às questões do porquê isso acontece. Então, primeira resposta, prefeito herda 84% dos votos de Marçal. 84% dos votos de Marçal vão para Ricardo Nunes. Isso é uma enormidade. E, uma surpresa, ele, Ricardo Nunes, recebe 50% dos votos que foram dirigidos à Tabata. Ou seja, a expectativa de que os votos à Tabata, de esquerda, fossem para Boulos, em massa, não se realizaram. Metade desses votos de uma candidata supostamente de esquerda e que atrairia votos de esquerda, metade desses votos foram um candidato visto como, de direita, Ricardo Nunes. Eu vou dar uma lida nesse texto da Folha aqui. A primeira pesquisa da Tabata, Folha, prefeitura, mostra Ricardo Nunes, do PMDB, à frente, com 55% das intenções de voto e o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, com 33%. Disseram votar em branco ou nulo, 10% e a 2% de indecisos. A margem de erro do levantamento, feito dia 8 ao dia 10, é de 3 pontos a mais ou a menos. A maior parte dos eleitores de Pablo Marçal, terceiro colocado no primeiro turno, diz que votará em Ricardo Nunes, 84%. O deputado herda 4% e 50%, herda 4% e 50% dos votos de Tabata Amaral, do PSB. Como no primeiro turno a rejeição ao deputado é maior do que a do prefeito, olha, a rejeição é de 58%. A rejeição ao Guilherme Boulos, 58% contra 37%. Aí que está o X da questão. 58% dos eleitores dizem que não votam de jeito nenhum em Guilherme Boulos. e 37% não votam no atual prefeito Ricardo Nunes. Nunes lidera a pesquisa, mas não é o candidato ideal de 66% de seus eleitores, que dizem tê-lo escolhido por falta de opção. Entre os de Boulos, 50% o consideram o melhor nome. Isso é perfumaria porque qualquer tipo de voto, qual seja a motivação, tem o mesmo valor. Então, isso é apenas uma curiosidade. Então, tem mais coisas da pesquisa, mais análises da pesquisa, ao longo da sessão de política da Folha de São Paulo. Mas o básico é esse, 55 a 35 é difícil de mudar. Mas você tem até o dia 27, existem escorregões de campanha, tem o general imprevisto que comanda uma tropa muito grande que pode mudar as coisas. Olha, a Folha, então, vai mostrando numa de suas páginas a rejeição. 58% dizem não votar de jeito nenhum em Boulos e 37% em Nunes. No início do segundo turno, o prefeito aparece com 84% dos eleitores que votaram em Marçal na primeira etapa. Isso a Folha mostra e comprova com estatísticas ao longo de suas páginas. Inspirados em Tabata e Marçal, Nunes e Boulos miram empreendedorismo. Olha, ontem, emissoras do Grupo Globo em São Paulo fizeram, nos estúdios da CBN, promoveram um debate entre os dois candidatos e o candidato Ricardo Nunes não compareceu. Então, isso transformou-se numa entrevista de uma hora do candidato Boulos. A impressão que se tem é que Boulos adota como tática, adota como política de enfrentar o seu adversário, degradar a figura pessoal e política de Ricardo Nunes. Talvez tenha sido esse o caminho escolhido. reduzir, manchar, mostrar problemas na imagem de Nunes, na tentativa desesperada de reduzir essa diferença, que hoje é de 20 pontos percentuais, segundo a pesquisa. Está aqui, ó. Prefeito não aparece debate do Grupo Globo, Vira Sabatina com o Deputado, que insinua a Caixa 2 de rivais. E aqui está. Candidatos, confiram a participação em debate promovido por Folha, UOL e RedeTV. Debate vai ser na quinta-feira, dia 17. Mas antes, nós vamos ter um primeiro debate na Band. É dia 14, dia 14, segunda-feira. Boulos e Nunes. Eu não sei se o Nunes vai comparecer. Ele sentiu o sabor de não comparecer, e é o que normalmente acontece com quem está na frente. Não compareceu, esse sabor ele sentiu não comparecer ao debate organizado pelo Grupo Globo. Acabam aparecendo esses candidatos que estão em primeiro lugar no último debate, que é o que vai restar na memória do eleitor. Mas a tese é a seguinte, eu já bati no teto, ganhei a eleição, hoje ganho a eleição. O que pode acontecer? Se eu for ao debate, eu não ganho nada e só posso perder. E mais, e já está claro, através de debates, 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 eleições e eleições, que quem falta ao debate não perde voto. Não perde voto. Isso não é considerado um pecado eleitoral. Tá aqui. Urnas ficam em segundo plano, em eleição marcada por ataques entre candidatos. Santinhos jogados na rua geram 22 ações. E TRE não sabe mais o que fazer para evitar o lixo eleitoral. Diversidades. Grande São Paulo não elege prefeito preto, mas número de pardos mais que triplica. E aí nós vamos para Belo Horizonte. Fuade, que é o atual prefeito, com 48% lidera a disputa contra Engler. Com 41% em BH, diz Datafolha. Lá é mais apertado. Lá, em Belo Horizonte, é mais apertado. Na intenção espontânea de voto, Fuade tem 35% e Engler 31%. Quer dizer, as coisas lá ainda podem mudar e muito. Aqui tem a rejeição. 48% não votariam de jeito nenhum em Engler, após a primeira rodada. Rejeição de Fuade é de 39%. Então, menos, Fuade tem menos rejeição que Engler. Tem aqui uma notinha daquelas do baixo nível, é Presidente da Alerje chama a paz de vagabundo e nega a extorsão a Castro. São acusações, né? E que o presidente da Alerje está respondendo a Eduardo Paes. Vagabundo dissimulado e menina virgem no cabaré. São os elogios que ele dirigiu ao candidato Paes. Ao reagir à entrevista em que o prefeito compara deputados estaduais a grupos mafiosos. No discurso de oito minutos na abertura da sessão da Alerje, Bacelar antecipou possível disputa entre os dois para o governo estadual em 2026. Ambos negam a intenção de disputar o cargo, mas são apontados pelo meio político fluminense como potenciais rivais pelo Palácio Guanabara. Está aí o panorama eleitoral hoje, isso pode mudar, isso pode mudar, inclusive o panorama de São Paulo com o correr da carruagem. Programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, debates, vamos ver se isso muda. É difícil, mas não é impossível. Tem gente que chama essa mudança paulistana de milagre, eu não sei. Tudo pode acontecer, como diria aquele amigo meu, tudo pode acontecer, inclusive nada. STF e Congresso querem volta de doação empresarial para a campanha de 2026. Ministro e cúpula do Legislativo avaliam que modelo atual é ineficiente e não coibiu Caixa 2. Governo se demite, não coibiu Caixa 2. Está queimando dinheiro público e de um jeito que ninguém sabe exatamente como nas campanhas de candidatos, ninguém sabe com precisão o que acontece com esse dinheiro. Eu não gosto desse financiamento público, financiamento privado também não é bom. O fato é o seguinte, essa questão de financiamento vai ser imperfeita sempre. Não tem solução, a não ser que apareça um milagreiro, um desses que falam na televisão à noite e tal, que você pode resolver o problema. Mas o problema vai persistir. Não haverá nunca acordo sobre financiamento de campanhas eleitorais. Aliado de Sírio em Fortaleza nega apoio a PT contra bolsonarista. E o IPF cumpre mandado de prisão em nova fase da operação sobre a BIM paralela. O ministro Barroso reagiu ao pacote do Congresso contra o Supremo e critica interesses políticos. No início da sessão plenária, o presidente da Corte afirma que não se mexe em instituições que estão funcionando por questões políticas. Ele tem parte da razão. Uma das propostas do Congresso é acabar com esse voto individual, decisões em que um ministro decide ele por um colegiado de composto por 11 ministros. Isso é uma coisa realmente discutível. Agora, essa coisa de invalidar uma decisão do Congresso, invalidar uma decisão ou facilmente poder caçar um ministro do Supremo é um negócio mais sério e que mostra que isso é uma raivosa retaliação porque o ministro Flávio Dino continua mantendo em suspensão as emendas e isso foi feito e muito bem feito em época eleitoral. Por quê? Porque elas não têm transparência. Ele não está suspendendo à toa. Ele apenas, no exercício de sua função de ministro do STF, procurando a coisa correta, ele diz, olha, não sai mais um tostão enquanto vocês não demonstrarem como foi gasto esse dinheiro que é dinheiro público, gasto de maneira secreta, oculta. São emendas cujos caminhos são obscuros que podem ter sido levados por uma condução errática aos mais diversos locais, inclusive alguns indevidos cofres que haviam. abrigam dinheiros que não poderiam estar lá. Entre mentes, Lira indica, deputados, que só um projeto desses basicamente três apresentados seguirá em frente. Afirma que deve priorizar a PEC já aprovada no Senado que limita decisões monocráticas. Essa aqui eu disse que é discutível. Quer dizer, vai lá um ministro, Toffoli, e diz blá, 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 e acabou. Não pode. É um colegiado, a ideia é um colegiado. Não pode facilitar. E um homem pode errar. Um colegiado é mais difícil de errar. Então, as decisões são gravíssimas. Decisões gravíssimas. Mudam processos que foram filtrados em diversas instâncias. Não dá mais. Eu sou a favor de um cuidado maior, uma regulamentação mais restritiva dessas questões de voto monocrático. Talvez posse algumas situações especialíssimas, urgência e tal, mas dependendo ainda de uma confirmação do colegiado, de uma votação no colegiado. É uma crise aqui pouco falada, provavelmente por causa das eleições. Sem acordo, os servidores do Tesouro vão à Justiça para entregar cargos. Clima conflagrado no órgão expõe insatisfações internas com proposta salarial e até mesmo com sindicato. Em passe, já levou suspensão da venda do Tesouro Direto. E aí vem o Fernando Haddad falando do imposto sobre milionários. É uma fúria arrecadatória que puxa pela criatividade de toda a cúpula do governo. Precisamos de uma grana. De quem vamos tirar? Meter a mão no bolso de quem? Aqui. Imposto mínimo com alíquota de 12% para milionários pode render até 44,8 bi por ano. Cálculo da Warren, se baseia em dados do fisco, tributo compensaria a perda de receita com correção da faixa de isenção do IR para 5 mil reais. É a promessa do Lula, vai ter que cumprir. E aí tem Fazenda quer dar mais poder ao Cade para impedir práticas anticompetitivas de Big Techs. É isso, Galípolo muda o tom entre sabatinas e tenta se descolar de Lula para reduzir desconfiança. Como é que o Galípolo vai atuar? Quem viver, verá. Quem viver, verá. Pronto, tirei tudo isso da folha. Passagem do furacão Milton mata pelo menos 10 nos Estados Unidos. Eu já ouvi 14. Você pensa que os incêndios acabaram, acabaram um pouco no noticiário. Aqui, ó. No mês passado, 106 mil quilômetros quadrados foram consumidos pelo... 106 mil quilômetros quadrados foram consumidos pelo fogo no Brasil. 88% a mais que os 56 mil quilômetros quadrados em agosto, segundo o MAP Biomas. Setembro registrou o pico das queimadas em 2024, que acumula os maiores índices desde 2010. E o Lula, acho que já faz um mês que saiu aí, dizendo, vamos criar uma entidade, um ente, para olhar esses desastres, para administrar o combate ao fogo, etc. Nunca mais. Aí começou uma história, a Marina quer para ela, não vai ficar com a Casa Civil. E a história parou aí. Acho que já faz um mês. Se não faz um mês, está perto. É esse ente de combate ao fogo, que ninguém sabe exatamente o que é. Como é que isso vai funcionar? Já não tem um que está nas mãos da Marina, já não é assim. Uma das funções da Marina não é essa coisa de prevenção e combate a incêndios, a catástrofes ambientais, etc. O Lula, cadê? Presidente Lula, o senhor se esqueceu. Bonito, não é? Tem um Nobel de Literatura que saiu ontem por uma autora chamada Han Kang. Aqui na primeira página ganha o Nobel de Literatura. Ela é autora de A Vegetariana. É a primeira sul-coreana laureada. Prêmio sugere mundo que se rende à Ásia. Ah, deixa eu ver que mais aqui. Mas já saiu o prêmio Nobel da Paz. Nobel da Paz está aqui na folha. Isso, Fernando. Nobel da Paz premia Nihon Hidankyo. Organização japonesa pela Abolição das Armas Nucleares. Para a Comitê da Láurea, entidade reconhecida pelo fato de que tabu a respeito do uso desse tipo de armamento está sob pressão. Está aqui esse senhor. Ah, aqui está a vitória de ontem. Olha, jogou mal o Brasil. Vitória do Chile que está mal das pernas por 2 a 1. Gol marcado no finalzinho do jogo. Uma seleção Mambembe, um Brasil irreconhecível. O técnico fala para a gente esperar, mas estamos acostumados desde criança a ver uma seleção vencedora, mesmo perdendo jogos. Aí vimos passes errados, grandes dificuldades. É verdade que o Chile fez o ferrolho, mas é do jogo. O Chile se defendeu. O empate gera um bom resultado para o Chile. E o Brasil acabou ganhando de 2 a 1. Enfim, ganhou e subiu na tabela de classificação. Foi para o quinto lugar. Estava lá na rabeira. E era uma ameaça de não irmos à Copa do Mundo. O Brasil nunca deixou de se classificar para uma Copa do Mundo. O próximo jogo será contra o Peru aqui no Brasil. Ah, deixa eu ver. Medidas anti-supremo avançam. Separação... Ah, vamos para o Globo. Primeira página do Globo que nós não vimos. Ih, sempre tem uma encrenca aqui, ó. Não está indo. Vamos ver. Deixa eu ver se aparece. Eu vi uma coisa aqui no Haaretz traduzido. Esse é um jornal de Israel com um jornal de oposição. Um jornal de oposição. Teve um tiroteio lá gravíssimo. Atingiu soldados da ONU. E não está traduzindo. Eu gostaria de ver isso traduzido. Eu tinha visto traduzido já. Cidadão tailandês morto do norte de Israel, possivelmente por munições não detonadas. Israel, olha um jornal de Israel. Israel não permite, não apenas permite o terror judaico na Cisjordânia, mas também financia. Isso é um jornal de Israel, viu? Não tem nada de antissemita. Ah, deixa eu ver aqui. E aí... Leituras essenciais do Haaretz. Nossos amigos morreram e nossas vidas estão em espera. Jovens de Gaza sobre suas esperanças antes da guerra. E olha, mais uma denúncia aí do Haaretz. Sem conta bancária ou permissão de trabalho, milhares de palestinos que vivem em Israel estão no limbo. Opinião. Ministro das Relações Exteriores da Jordânia disse aos israelenses uma verdade inconveniente sobre declarações que nós mostramos ontem do ministro de Relações Exteriores da Jordânia. Prêmio Nobel da Paz concedido à organização japonesa já está aqui. Israel em guerra. Esse é o panorama do Haaretz. Netanyahu ainda está incerto sobre resposta ao Irã. São traduções literais. Enquanto o exército israelense avança no Líbano e em Gaza. Primeiro ministro libanês diz que Hezbollah concorda em retirar forças de fronteira israelense. Sky News em árabe. Oficial sênior do Hezbollah, o Akif Safa gravemente ferido em ataque israelense em Beirute. Estou dando um panorama de um jornal de Israel. Não é jornal de oposição. É um jornal de oposição, mas não é um jornal anti-israelense. O Globo nós já mostramos. Vamos para a Gazeta do Povo, que é um jornal mais à direita aqui de Curitiba. Projeto Federal para barrar celulares nas escolas proíbe uso até no recreio. E libera só para tarefas até no recreio. É pesado, não é, pessoal? É pesado. É pesado. Tem uma notícia aqui que eu acho que vai crescer sobre a venda dos Gripen, aqueles aviões suecos, para o governo brasileiro. Tem uma investigação nos Estados Unidos, uma investigação delicada. Os jornais que deram, deram pequenininho aqui. que, pelo menos no inquérito, dá a entender, dá a entender não, mostra com clareza, não prova, mas mostra a intenção com clareza de dizer, eu vou devagar nessa história, que, na compra desses aviões, houve comissões para brasileiros. Houve comissões. Por isso, os americanos que foram chuveirados abriram um inquérito que está correndo nos Estados Unidos, já tem nomes, eu acho que a gente deve esperar melhor, mas eu tenho impressão que é um noticiário que vai ser ampliado, né? O Estadão está aqui com uma notícia, ó, a indústria opera perto do limite e acende alerta para a inflação, a indústria está produzindo mais, não tem sustentação econômica, capacidade foi de 83,4 setembro, BC usou dado para elevar a Selic e, aí, aí, a tendência de tudo isso, parece que as coisas estão melhorando, só parece, mas aí fica uma coisa, uma coisa inflacional. Olha, o Estadão deu pequenininho, quer ver isso que eu falei? Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga a compra de caças pelo Brasil. país adquiriu 36 caças militares, modelo Gripen, da sueca Saab, por 4,5 bilhões de dólares. Terminou o nosso tempo, né? Isso vai crescer, viu? Tem nomes aí, eu acho que a gente tem que ir devagar com essas acusações e blá, blá, blá. Bom, vamos ver. Sexta-feira, bom tempo para você pensar como você vai votar no segundo turno, onde há segundo turno e vamos a quem tomou cafezinho conosco. Tiago Ribeiro, Paulo Sérgio, Márcia Atafuri, Wagner Alves, Hélio Barbosa, Sandro Rodrigues, Vicente Aparecido, Antônio Carlos, Eudilaque Guedes, Eudilaque Guedes, Ester Reus, Nivaldo Lima, Ângela Sayone, Manuel Luiz, Rani Montenegro, da Bahia, Enio Forforo, ou Forforo, de Ponte Nova, José Pedro, do Rio de Janeiro, Inês de Oliveira, de Maringá e Fernando Henrique, de Campo Grande. Falando Henrique, é bom lembrar que o nosso ex-presidente não anda bem de saúde, está desaparecido, não tem falado, não tem se manifestado. Desejo a você um bom fim de semana e o espero em todas as nossas plataformas na próxima segunda-feira. Bom dia.